O Naka fez umas 10 speedruns diferentes né, vamos jogar, tá tudo certo, explicaram já, da onde que ele é esse cara? Não, vou parar no 2.300, ele veio ver a live? Então beleza, bora jogar Bc5, eu jogo no Gabitu morre invertido na verdade né, e já cavalo C6, o cavalo D4, o cavalo G4, como é que é? E3, vou fazer... Nossa, super errado o que eu tô fazendo aqui né, vamos ficar o D4 mesmo, de onde que é o maluco? De onde que é o cara? Podridão que eu tô fazendo né, Tá. Tunisia! Hi Tunisia! Hi from Brazil. We're making a speedrun account here. The points will be... Return. After I finish this. Probably in a couple of days. Sorry if you didn't know that. But welcome into the stream anyway. Tô fazendo magic com o teu H5. Tô fazendo magic com o teu H5. Não, falei só, mandei um salve pro cara ali, que tava rolando speedrun só isso. Tô ferrado, Dama F4 ferrou né? Vou perder essa partida. Dama F4 perdia na hora né? Porque o cara tinha Dama G4 check. Dama F4 tem cara de lance melhor aqui do que Dama H3. Dama H3 ele vai fazer F3. Dama F4 tem cara de lance melhor aqui do que Dama H3. Dama H3 ele vai fazer F3. Dama F4 parece legal aqui. Dama F4 parece legal aqui. Dama F4 parece legal aqui. Ué Renatinho 15. Brigadão pelo sub. Nossa, ele tem Dema C1 agora, né? Bom, ele não viu. Vou jogar isso pra cravar a torre em E3 aqui. Podia ter aquele comando da idade também, que o pessoal não pergunta muito a idade, né? É mais altura, né, que o pessoal quer saber, senão, né? Podia ter um comando exclamação idade também, mas sei lá. Vai ter tanta graça assim. Tá no estilo com essa barba, só falta o machado. A barba quer crescer mais ainda. Ó, tá uns dois meses, um mês e meio já crescendo. Deve ter umas ajeitadas aqui só, quero crescer um pouco mais a barba. Gente, boa o cara? Maneiro. Legal. Agora zedou pra ele. Mate, né, ali, mais ou menos. Tchau, tchau, tchau. Acho que tá safe aqui, não sei. Vamos! Ah, droga. Caiu o tempo dele. É, mas ele não ia jogar mais, tava na cara, né? Ah, isso ia ser um shorts legal aqui pro YouTube, né? E como o shorts é bem ali, menos de um minuto, não vai nem aparecer eu falando isso, né? Pra fingir que foi natural o negócio, né? Tô em fase de crescimento, claro, né? Vamos lá, gente, última partida. Última ou penúltima, sei lá. Ou não, né? Só começar a perder. É possível fazer premossos infinitos? Por suposto, maestro. Como que não sabes isso? Como que não o sabes? Vamos jogar de cinco. Vou jogar de cinco. En sério que não o que não sabias? Vai ser três mil e doiscientos agora, então. Vou jogar assim. Vou mandar o H5. Primitivo, né? E3, D3, eu jogo aqui pra não trocar as peças. Me vira no espanhol e no inglês. Perigoso pra ele. Nossa senhora, agora ficou tenso isso aqui, essa diagonal, né? Vamos estabilizar aqui. Valeu, The Pickles. Obrigadão pelo sub. Acho que é cavalecinho que eu posso jogar, né? Posso provocar com esse, né? Só pra fazer graça. Esse. Ah, ele tem cavalo C5, né? Como é que é? Toma, toma, toma. Bispa, oito. Tá. Ficou um pouco demais, né? Vamos jogar esse, então. Vamos pagar três rolando ali. Não parece 43, né? Tô conservado mesmo. O Gambito Smith morre é ruim? Não é que é ruim, né? Mas é que o preto tem o branco. As pretas tem várias maneiras de se defender, né? Exclamação bíceps. Tá, vamos lá. Tô afim de sacrificar essa torre aqui, lixo em A8. Acho que vai ser um pouco demais, né? Meus F6 primeiro. Tô bem, né, gente? Pra quem tem 43 anos nas costas aqui. 43 com a aparência de 42,5, né? Ele vai ter um H4 pra trocar as damas, né? Safado. Não tem um H4 direto. Não tá muito Chess Bra, né? Essa playlist. Muito, né? Eu tô me pacotando com as peças aqui. Não tá legal. Exclamação CPF. Bota aí no chat. Bota aí no chat que a gente providencia também. Eu quero sacrificar essa qualidade aqui, né? Jogo em A3. Legal, né? O sacrifício infinito isso aqui. Agora dá M4. Ah, ele tem damage G2. Mesmo assim, troca e cavalo C. É, tô perdido. Vamos pro... Famoso pula-pula aqui, né? Como é que é torre H5? Como é que é torre H5, H4, né? Tô aí pro G5, HG5, cavalo E3, rei F2, cavalo E1. Ali, rei E7, rei E2, rei D6. Eu ganhei, né? Bom, vamos jogar que parece divertido, né? Vamos lá. Vamos lá. Não dá pra fazer mil pré-moves aqui. Até dá, na verdade, né? Caraca, chegou ali já. Check. Check. Ah, não tem essa casa, né? Olha só, ele tinha uma defesa melhor ali. Ah, tá afogado, olha. Que gênio. É, se eu tomasse, afogava ali o rei dele, né? É, se eu le tiver o rei dele. Não temem M�. Eu já digo lá. Indo lá. Muito bem. Eu já não sei falar. É. É.